Nós estamos com essa campanha esse ano desde junho deste ano e aproveitamos o Setembro Amarelo, que é uma campanha do governo federal que lembra as pessoas que as pessoas adoecem também da cabeça, da mente, não só doença física. E no meio bancário isso é muito presente. Nós temos pesquisa de julho recente onde os bancários, 40% dos bancários têm esse tipo de doença. Inclusive tomam remédio para cumprir metas, para poder atender bem o cliente. Hoje a gente vê que nos bancos tem poucos funcionários, tem muito uso de tecnologia, uso de máquina. E no interior do Brasil, no interior, como o Marama, tem muita cliente de banco, usuário, que ainda usa o banco, quer adentrar o banco, usa a máquina, o autoatendimento. E é pouco funcionário para atender toda essa demanda. Então, 40% dos nossos bancários hoje, em média, no Brasil, tomam remédio para trabalhar, para poder cumprir metas, para vender mais, para atender aquilo que os bancos exigem. Tanto é que o tema da nossa campanha é menos meta, mais saúde. A gente pretende conscientizar a direção de banco, enfim, o pessoal da área da saúde, para que não é só metas, né? Que a questão da saúde, da saúde mental, é bastante importante preservar, prevenir no dia de hoje.